Durante uma operação, dois servidores da segurança pública do Estado e um ex-policial foram presos por envolvimento em roubos de cargas e drogas. Amanda Mourinho, conta minha filha. Meu querido, você está procurando EPI? Equipamento? EPI, esqueci mesmo. Equipamento de proteção individual. Eu gostei da intervenção. Gostou? Se eu assumir a BA, você vai vir. Seu Edson, Dona Andréa. Seu Januário está assistindo. Seu Januário também? Luiz, respeito Januário. Luiz, respeito Januário. É o Supremo lá do STF. Boa. É gente boa. Graças a Deus. Boa noite, boa noite pessoal. Boa, meu filho. Vocês já sabem que na BA são mais de 30 mil itens. E hoje, trouxemos equipamentos aqui, produtos EPI. Equipamento de proteção individual. E a gente começa aqui, ó. A gente mostra aqui esse super tênis aqui, ó. Tênis segurança preto com detalhes rosa. Custa só R$ 155,00. Esse super tênis, gente. Super moderno, macio, confortável. E outro, super fácil e prático de usar. Ele já vem com um detalhe aqui muito legal para você já, né? Que gosta de sapato mais apertado, mais folgadinho. É esse aqui, tá bom? Muito bacana, prático de calçar, né? R$ 155,00. Isso. E olha aqui o que chegou. Olha. O capacete. É. Capacete de segurança, viu, Siqueira? Olha aqui, ó. Olha, Renato. Bateu R$ 131,00. Outra coisa, muito utilizado também, não apenas para quem trabalha em obras, mas para quem pratica esporte radical. Pessoal que faz tirolesa. Dominó. Dominó também. É, bateu. 40, dá um galo. Vem cá, ô. Posso fazer um amigo para experimentar? Aquele lá? Eu deixei esse aqui para eles. Esse negócio está bom, vamos lá. Primeiro o capacete. Primeiro o capacete. Vamos lá. Ah, e vem aqui, ó. Calma, rapaz. Você está... Vem cá. Vem cá. E tem lanterna, né? É. E outra coisa. É, isso aqui tem uns cabeção, cabecinha. Então ele é para... Não, não. Esse aqui... Atrás pisca, é coelho dele. Rapaz, o Coringa está piscando direto. Isso aqui é para frente? Não, esse aqui é o ajuste, né? Você, por exemplo, o pessoal que está atrás ali vai olhar você, vai refletir tudo direitinho. Então isso aqui é para trás? É, exatamente. Então vamos ver. Vai lá. Coloca aí. Olha aí. Olha aí. Anda de skate. Ah, isso. Olha aí. Anda de skate. Exatamente, gente. Olha. Onde é que é? R$ 131,00 lá. Vai apertando. Você pode regular? Quer saber mais do que eu? Olha aí, ó. Topou, não foi? É, porque a cabeça... Olha aí. É o cabeção. Gente, esse produto é super especial. Ah, rapaz, olha, o Tami não veio hoje aqui, mas foi um acidente de percurso. Que é o conjunto, olha, que é o motoqueiro preto refletivo. Esse aqui é o tamanho G. R$ 88,00. São duas peças, tá? Vem a parte de baixo, a calça e a parte de cima aí. Para você que é motoqueiro, trabalha o dia todo. Olha aí, ó. Você sabe que nós temos o nosso... A nossa região aqui é muita chuva. Então você precisa... Ótimo. É forte, tá? Você precisa usar. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste, hein? Eu fiz o teste, hein? Viu? Parabéns. Vem. Perfeito. Vai passando aí. Vai passando aí. Vai, vai. Ótimo. Muito bom, muito bom. Pode bater aqui esse aí. Olha a bota. Testado. Bota. Bota motoqueiro, gente. Olha aqui, ó. Motosafe. Ela custa só R$ 82,00. Essa aqui é R$ 82,00. Eu nem acreditei. Olha, eu fiquei na dúvida, gente. Olha aqui, ó. Essa bota aqui, ó. Ela vem em vários detalhes. Tá bom, gente? Super confortável. Você, meu amigo, é impermeável. Tá bom? E é claro, né? Tem a qualidade da BSB. Então você pode usar essa daqui que é especial. Tá bom? Você não pode perder, não. Aproveita. Tem mais aqui? Cadê o óculos? Lá é o óculos. Aí, vamos mostrar o óculos. Olha aí. Esse aqui é o super óculos. Totalmente protegido. Tá bom, gente? Ó. Ele é feito em peça única. Aqui na parte de cima tem oito espaços para ventilação, para não embaçar. Olha. E você pode acochar atrás ali no elástico. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Tá nervoso. Vamos ver o produto. R$ 44,00. Tá show de bola. Ele aguenta a porrada? O que é isso? Espera aí. Ele brigou com o cliente. Ele brigou com o cliente. Eita. Tá brigando com o cliente. Não pode, rapaz. Que isso? Não pode. Olha. Você quer discutir com o meu cliente? Você quer discutir com o meu cliente? R$ 44,00. Barato, né? Mas é o seguinte, Siqueira. Tem um outro para fazer o teste com ele. Hoje é o dia da segurança. É. Do EPI. Equipamento profissional. Hoje é o dia do EPI. Cala a boca, rapaz. Vamos lá. Olha o teste. Atenção. Ô, 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 ô. Ô, Renato, acunha aquela música de suspenso do programa. Olha pra lá. Olha pra frente. Olha pra frente. Não, rapaz. É da missão impulsiva. Ah, cadê aí? Vamos lá. Vai, vamos lá. Vai. Agora. Olha pra frente. É a flor? Tira a mão. Ei. Não acertem. Vai. Bora lá. Agora. Agora. Olha. Ei. Pessoal, essa é a luva. Luva, tá bom? Malha de aço ideal pra você que trabalha ali, ó. Manozeiro, faca. Você que é açougueiro, gente, essa luva é especial. E pode fazer o teste. Vou fazer agora, meu irmão. Olha aí, trouxemos o teste. Pega pra cá. Mostra lá enquanto eu vendo o produto. Isso aqui vai mostrando. É pra quem é açougueiro. Luva de aço inoxidável. Você, meu amigo, açougueiro, você que trabalha aí, Manozeiro, ó. Muito importante. Custo-benefício. Bota a mão, rapaz. Não vai cortar, rapaz. Coloque aí. Olha aí. Pode, pô. Não, não corta. Isso aí é aço. Bota a mão. É exatamente pra isso. Vá. Olha aí. É o psicológico. É o psicológico. Não corta, rapaz. Gente, essa luva custo-benefício. Antes, essa luva custava mais de mil reais. Mas a BA, o seu Edson, o seu Januário, negociar direto, direto com o produtor. O pessoal que produz tudinho, a distribuição. Então ela caiu mais de 50%. Essa luva aqui, que antes você pagava mais de mil reais, você paga agora. Quinhentos e vinte e quatro reais é o custo-benefício, segurança e é importante. E iremos realizar um sorteio do Dia das Mães, tá? Em nosso Instagram. Então, corre e segue a gente lá. Arroba. BA Elétrica. BA Elétrica. E fique por dentro das nossas ofertas. E é importante, viu, Siqueira? Pode comprar sem ser de casa em nossa loja virtual, baeletrica.com.br. Se preferir também, tem o nosso Zap Zap, que é o nosso delivery. Você pode ligar e mandar a sua mensagem, tá bom? 9997-4023. Ou vá fazer uma visita a gente. Na BA Elétrica, gente. Aberto de segunda a sábado, vai construir e reformar a BA 2125-8000. É o número geral, tá bom? Avenida Maripiranga, Flores. E também entrada pela Toro 4 Tapajós, próximo ao Carrefour de Flores. Olá! Aprovado, Elétrica! Aprovado! Um subtenente da polícia militar, ele foi baleado durante uma tentativa de assalto no Valeixo. E lá estava ela. A sobrancelha da justiça. Meia Chapiama! O subtenente Tarsis...